É forte como o sol, subindo e feito a lua O meu Jesus, Ele quer mudar sua vida, fazer parte do teu ser Pra não ver você sofrer assim, por isso, abra de uma vez seu coração Jesus tem pra você uma nova dimensão Abra de uma vez seu coração Jesus tem pra você uma nova dimensão Mais lindo que o amanhecer, sublime como a vida O meu Jesus, Ele quer tocar em você Te guiar por um caminho, um caminho de amor Por isso, abra de uma vez seu coração Jesus tem pra você uma nova dimensão Abra de uma vez seu coração Jesus tem pra você uma nova dimensão Abra de uma vez seu coração Jesus tem pra você uma nova dimensão Abra de uma vez seu coração Jesus tem pra você uma nova dimensão Amém Legenda Adriana Zanotto